Olá pessoal, eu vou mostrar a vocês aqui como é que eu faço a narração do vídeo. Esse vídeo eu vou botar sem edição, do jeito que eu vou fazer aqui, se vão ver inclusive os cortes, né? Como se fosse um making of dos vídeos que eu preparo aí no canal. No caso aqui eu vou fazer a narração do vídeo Autoviação Cruzeiro de Pernambuco, que me pediram, vocês me pediram aí. Eu vou usar esse aplicativo aqui para gravar o áudio, você tem que deixar o smartphone no modo avião, é o gravador de voz, tá vendo? Vou botar esse aqui para gravar, vocês vão ver todos os erros, vocês vão ver que não é tão perfeito assim, eu erro pra caramba, eu gaguejo. Não sou nenhum locutor de rádio, não sou nenhum repórter, vocês vão ver como é que as coisas são feitas e depois na edição eu corto. Onde eu errei, vocês vão ver que eu vou repetir texto, que às vezes eu narro errado, eu repito o texto, porque eu sei que lá na edição o áudio eu vou cortar. A parte errada eu erro, a parte que eu errei eu corto e ponho o texto que eu repeti de novo correto. É um pouco chato esse vídeo, mas eu achei interessante mostrar a vocês que apesar do vídeo ter muita gente que critica, não ficou legal, ficou imperfeito, pra vocês verem como dá trabalho. Aqui por exemplo eu fechei a porta, fechei a janela, pedi a esposa lá pra baixar o volume da televisão pra não sair no áudio. Desliguei o ventilador porque o vento ele causa ruído na gravação, então não fica legal. Então aqui eu vou gravar, vou começar aqui. Põe pra gravar aqui. Atualmente sediada na rodovia BR-101 Ó, já errei. Era pra falar outra coisa ali. Atualmente sediada na rodovia BR-101 Sul, quilômetro 16, Prazeres, no Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, com uma moderna... Ó, errei de novo, tem que repetir. Em vez de falar moderna, eu falei moderna. É complicado. Vamos lá de novo. Atualmente sediada na rodovia BR-101 Sul, quilômetro 16, em Prazeres, Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, com uma moderna garagem central, possuindo uma área de 56 mil metros quadrados, A autoviação cruzeiro limitada foi constituída em meados de 1939, com apenas um veículo fazendo a linha Sirinhaém Recife, e teve como fundador Luiz Berzerra... Ai, já errei. Tem que fazer tudo de novo. Em vez de falar Luiz Berzerra, eu falei Luiz Berzerra. Ai, vamos lá. Atualmente sediada na rodovia BR-101 Sul, quilômetro 16, Prazeres, em Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, com uma moderna garagem central, possuindo uma área de 56 mil metros quadrados, a autoviação cruzeiro limitada foi constituída em meados de 1939, com apenas um veículo fazendo a linha Sirinhaém Recife, e teve como fundador Luiz Berzerra Cavalcante. Em 1978, passou para o controle da Cristóvão Cavalcante Moreira, que juntamente com o seu... Olha aí, já errei. Falei da Cristóvão, como se fosse uma empresa. Não é empresa, é o cara entender de Cristóvão. Vamos lá de novo. Em 1978, passou para o controle de Cristóvão Cavalcante Moreira, que juntamente com o seu sócio, Francisco Tude de Melo... Faltou o resto do nome do cara. Vamos lá de novo. Em 1978, passou para o controle de Cristóvão Cavalcante Moreira, que juntamente com o seu sócio, Francisco Tude de Melo Neto, assumiram o grande desafio de modernizar a empresa. Em 2009, passado já 60 anos, completamente modernizada e com imagem renovada, a empresa vinha prestando serviço inestimável a uma região bastante promissora nos contextos nacional e estadual. Logo após a ligação Sirinhaém Recife, novas linhas começaram a ser implantadas como barreiros... Aí, deu uma pausa onde não era pra dar. Vamos lá de novo. Logo após a ligação Sirinhaém Recife, novas linhas começaram a ser implantadas como barreiros Recife, São José da Coroa Grande Recife e muitas outras ligações pioneiras para o litoral sul do estado. Com cerca de 230 colaboradores e 11 linhas, a empresa atende o segmento de transporte intermunicipal de passageiros em todo o litoral sul, desde o complexo portuário de Suape até o município de São José da Coroa Grande, divisa com o estado de Alagoas. Ela atende também ao complexo turístico de Guadalupe, em Barra de Sirinhaém. A bela praia de Tamandaré, conhecida por sua beleza natural, a cidade de Ipujuca e seus polos industrial e turístico, onde em 18 de dezembro de 2004, iniciou a operação de recém... Chega, para, para. Vamos de novo aqui. Com cerca de 230 colaboradores e 11 linhas, a empresa atende o segmento de transporte intermunicipal de passageiros em todo o litoral sul, desde o complexo portuário de Suape até o município de São José da Coroa Grande, divisa com o estado de Alagoas. Ela atende também ao complexo turístico de Guadalupe, em Barra de Sirinhaém. A bela praia de Tamandaré, conhecida por sua beleza natural, a cidade de Ipujuca e seus polos industrial e turístico, onde em 18 de dezembro de 2004, iniciou a operação da recém-adquirida linha de Porto de Galinhas, ligando a capital pernambucana ao balneário mais famoso do Brasil. Dessa feita, já sob o comando exclusivo da Rode, a DTSA. Bom, dei uma pausa aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e tá chato, não tem música, não tem edição, e tem muita gente aí no canal que é exigente pra caramba, mas deu pra mostrar pra vocês como é que é feito, né? Depois eu vou cortar esses erros todinho, vou peneirar, botar o que tá legal ali, vou montar o áudio do vídeo, vou botar a sequência de fotos, a sequência de vídeos, né? Depois vem a música, a música eu tenho que baixar na hora que eu tô falando, depois aumenta na hora que eu não estou falando, pra ficar um vídeo bem bacana. Obrigado aí, um abraço a todos e até o próximo vídeo.